Você achou que perdeu a linha da idolatria na Maromba, então começou a comentar. Em tudo, em todos os lugares. E na Maromba também. Principalmente por quê? Você acha que mais do que... Porque tem um aspiracional físico também, você acha que é isso? É uma parada que, assim, ele traz o marombeiro, o fisiculturista, ele traz aquele estereótipo do super-herói, né, cara? Então é uma coisa que já tá no nosso inconsciente. Tu cresceu vendo o quê? Rambo, porra, He-Man, o caralho, os caras tudo fortão. Já tá no nosso inconsciente, que aquilo ali é o cara, aquilo ali é o foda, aquilo ali é o semi-deus. Desde a época, porra, Grécia é antiga. Exato, a estátua, o caralho. É, tu fica, caralho, já sempre teve no imaginário do ser humano. Então pra tu idolatrar um cara desse aí, tu já tem a tendência a idolatrar, porra. E fora que, assim, tem a parte que tu tem que apreciar dos fisiculturistas, cara. Eu acredito que são algumas das pessoas mais dedicadas que existem no mundo, maluco. Eu acho difícil tu achar um cara mais dedicado que um fisiculturista mesmo. É foda. Porra, meu irmão. Caralho, o cara contar quantas gramas de não sei o que que o cara tá comendo é a vida inteira. O lutador passa por um processo desse, mas é um tempo bem mais curto, né? Lutador escroto pra caralho. Lutador escroto pra caralho. Os caras, irmão, se tivesse, se o lutador tivesse um décimo da dedicação dos fisiculturistas, companheira, puta que pariu. Mas sabe o que rola essa discussão? O que é mais difícil? Bodybuilding ou luta? É foda, velho. Mas é o que a gente fala. A diferença é que um vai subir no palco pra fazer a pose que nem você falou. Outro vai arrancar a cabeça do outro, né? É diferente, é muito diferente. Ou ter a cabeça arrancada, né? A luta, a finalidade, o fim como finalidade da luta é você aprimorar suas habilidades. O bodybuilding, a finalidade, ela é de fato estética. Então tu não vai ficar repetindo uma coisa pra você se tornar mestre naquilo. Você vai repetir uma coisa pra construir a estética do corpo. Então são níveis de competitividade diferentes. Só que em matéria de dedicação não tem nem como tu comparar. Nem que, porra, tem lutador que tá no UFC e o caralho o cara come fandango, bebe coca-cola, porra, o cara... Verdade, verdade. Entendeu? Não bate peso. Lixo, lixo pra caralho, porra. O cara vai muito no talento. É, porque envolve habilidade. Então o cara ele pode se... Não deveria. Mas ele pode se desleixar um pouco da parte física porque ele compensa na habilidade. No bodybuilding tu não se dá esse luxo, né? Mas se o cara, meu irmão, se o cara desidratar um pouquinho errado ou recuperar um pouquinho errado, já... O cara pode ter genética que foi, mas se não fizer o trampo... Então assim, eu falo isso pros meus garotos lá, meus atletas lá. Falo, cara, vocês acham que vocês são dedicados? Vê a galera do fisiculturismo, meu irmão. Vocês não são nem perto da dedicação dos caras. Os caras abdicam de quase todo o prazer da vida pra chegar no objetivo. É. Vocês, porra, vocês reclamam que você tem que fazer dois meses de dieta? Vai tomar no cu, porra. É, porra, tá de sacanagem. Vai bater o peso, né? Aí, três semanas de dieta, tô morrendo. Ah, vai tomar no cu, cara. Os caras ficam dez anos de dieta, porra. Tá de sacanagem comigo, porra. Entendeu? É, então assim, matéria de dedicação não tem pra bater, bicho. Não tem pra bater. O pessoal do biquíni aí, porra, micro rola, os caras são foda, né? Nisso aí, os caras são foda pra caralho. Não tem como tirar isso aí, não. É aquele negócio. Eu posso zoar e o caralho, mas, porra, eu sei admirar o que os caras têm de qualidade. É, você atleta também, né? Você entende qual que é o processo, né? Meu irmão, é muito foda. Você sabe que não é só tomar o negócio e fica daquele jeito. Você sabe, porra. E isso é uma coisa... Ah, também tomando... Então toma aí, meu irmão. Vem. Porra, vem. Por que não é todo mundo assim, então? Ah, não. Porque nem que... Aquele negócio de querer desmerecer? Sim, sim. Ah, mas também, né? Tomando tanto de droga. Por que que... Toma, porra. Enche o cu de droga aí. Vai ficar igualzinho. Amanhã tu acorda igual o Ramon. Porra, não é, meu irmão. Não é. Porra, vai. Neguinho vê o estombo que tu... Vê a cachaça que tu bebe e não vê o estombo que tu toma. Entendeu? Neguinho não vê o sofrimento do maluco e não tá disposto a pagar o preço. Quer o prêmio, mas não quer pagar o preço. Entendeu? Tem que tirar o chapéu pra passar, rapaziada. Eu tiro o chapéu dessa galera. Já parou pra tentar entender como é que funciona? Tipo assim, você consegue ver dois caras no palco e falar Puta, esse tá melhor, esse não tá? Você consegue? Visualizar isso aí. Te interessou nesse nível? Ou você acha realmente escrotão assim, mano? Eu acho legal na... Bate o olho. Pô, legal pra caralho. Os caras grãos, não maneiro mesmo. Porque eu bato o olho e eu já consigo perceber a quantidade de sacrifício. Eu aprecio o sacrifício que o cara fez pra estar ali. Certo, entendeu? Agora, na hora que vira todo mundo popote pra cá, de fio dental, cravada no rabo. Aí você dá aquela travada, concentra. E um fica contraindo a bunda mais do que o outro, aí um olha pra bunda do outro e contrai mais. Aí ele, cara, não consigo mais. Aqui eu não consigo mais ver essa porra não. Tira. Tira. Arra gostosa a gente vê, né? Bundão pra cima, olho de Tandera, pá. Aí tu vai vendo. Agora os caras não dá. Não dá, não dá. E aí quando é que tem... O comentário, então, é foda. Como é que é o comentário? Não, porque o cara tem um pouco mais de retenção aqui. Aí juntam os quatro, né? Isso. O Gorgonoide, o outro... Desses dois imbecil aqui. A gente também, cara. O Jason. É o Jason, é o Chivwander, né? O Chivwander. Aí fica... Aí fica, não, porra aqui, mas o glúteo dele, porra, não, o cara tá mais fibrado. O analisador de corpos. Porra, mas é, tá mais legal esse... Pô, o glúteo dele tá... Não, mas eu tô achando a bunda do Ramon. Ele fala, caralho, maluco, os caras tão analisando a bunda do maluco, mané. Caralho, que doideira, companheiro. Aí essa parte eu não aprecio tanto, não. Não, mas... Voltando assim, não consigo, não tenho capacidade de dizer, ah... Não tenho interesse em querer saber o quê. É, não, mas... E é... Eu não tenho capacidade, cara. Capacidade. O cara, pra você... Pra tu chegar num nível de, porra... Nível de vocês, de analisar, porra, tecnicamente, porra, esse cara... Cara, pra mim, eu vou ver e vou achar tudo a mesma coisa, assim. Forte igual, bombado igual. O cara, tudo bolado, tudo bolado. O cara, grandão, maluco. Pô, e o deltoide desse? Grandão, e desse? Grandão também, e daquele grande também. Eu não... Né? Não, mas é louco, porque assim, Guilherme, tipo... O pessoal da luta tem muita apreciação pra uma situação, porque, pô, você sabe... Eu não sei como tá agora, mas na minha época, todo juteiro queria botar o shape, chegar grandão no rolê. Queria causar, né? E ao contrário também, tem muito bodybuilder que gosta, acompanha, assiste, luta, faz, luta. A maioria tá se lesionando agora, a verdade é essa, né? É. Todos os amigos nossos, bodybuilder, tendo pra luta, tá se lesionando. Não deveria fazer, não. Tá se lesionando legal, legal. É rompimento de bíceps, é perna. Não, 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 mas não tem como fazer. Os caras são pesados, né? Se tu leva... Cara... É... Mas não é o peso, é um trabalho de mobilidade, né? É trabalho de mobilidade. Porque tem uns caras grandes na luta também. Tem, mas é que... Não tanto, mas grande. É uma preparação toda diferente, né, cara? É toda diferente. Tem que ter muita mobilidade na luta. Outra coisa. O nível de uso de droga é bem diferente. Sim. Mas tem. Tem, tem, tem. Vamos falar, vamos falar. Só que assim... Vamos abrir essa caixa aí. O nível de droga, tu sabe, tu vai tomar muita droga, tua musculatura fica muito forte. Sim. O tendão não acompanha. E aí, se tu não fizer um treinamento de resistência muscular localizada com muito tempo, não fizer um... Aí tu vai chegar, meu irmão, com a força de monstro. Já não tem essa habilidade toda. Tu vai fazer a força do cara, vai romper bíceps, vai estourar... Vai deslocar o ombro, né? Agora, a luta é um negócio que é altamente lesivo. Machuca demais. Machuca demais. Você fica aí, porra, um tempão, algumas horas, porra, tu tentando quebrar meu braço e eu tentando, porra, torcer teu pescoço. Vai dar merda. É lógico que vai dar merda. Então, não casa bem. É uma combinação que não casa bem. É uma combinação que não casa bem. É uma combinação que não casa bem.